Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E mais pra frente vocês vão descobrir mais coisas sobre isso Mas vai ser basicamente isso Ele quer criar um novo mundo Pra ele e para os pokémons dele Para os pokémons dele Porque pokémons não é a plora de pokémon E vamos aqui a batalha contra ele Eu não acelerei essa batalha já que é uma batalha importante Beleza Seis pokémons também Sneasel 39 Já que ele é do tipo gelo E do tipo dark É só um close Close combat Não é close Porque não é coisa Close combat Ele usou mais punch Porque ele é mais rápido Mas nada Não tirou muita coisa Tirou um pouco menos que a metade E o close combat Ia matar Mas ele tem um negócio chamado Fox Ash Ele usou um hyperpush Ele usou um hyperpush Cara Colocar o beriri Já que o beriri Ele é do tipo fogo E como todos sabemos Fogo tem vantagem com 3 gelos Firefang Beleza Charpidou Charpidou Colocar o menino Colocar o menino aqui Colocar o manduriquete Contra o charpidou Manduriquete usou shadowball Charpidou level 40 dele também Ó Não é super efetivo E ainda Tomou metade do dano Danil Mas O crunch é super efetivo E tomou One hit kill One hit kill Psychopath Level 41 Send HP Tomou shockwave Espero que mate Porque se não matar Estamos ferrados E foi-se Se não coisasse Estaríamos ferrados Por causa do que Ele tem o crunch Basicamente Por causa disso Markrow Vamos continuar Com o psychopath Já que Psychopath Tem shockwave Markrow Level 42 Toma essa onda de choque Chirou mais que a metade Tá bom Chegou no vermelhinho 5% Aí ela usa a berry Se eu não me engano É uma citrus berry Exatamente Só que ela tem Fancy Attack Fancy Attack E Fancy Attack É super efetivo Ou 4 de HP Beleza Só que estamos mais rápidos Com shockwave Markrow Level 42 Foi-se Pra vala E aí E aí E aí E aí E aí E aí Percian Cadê o meu lutador Oficial Tá aqui Ó, coloquei a Gaia Beleza, eu coloquei a Gaia Eu achei que eu ia meter o A estrela, mas a estrela tava Falecida Por causa dos níveis Ó, o filha da mãe Do Percian dele tem sido bom Não, boa Gaia Gaia segurou, Earthquake Vamos ver o Earthquake Mano, a Gaia é muito opida Meu Deus, mesmo level Mesmo Tudo praticamente E a Gaia simplesmente Falou abração, viu Fica com Deus Abração Abração Aqui ele vai falar Dos planos futuros da equipe galáctica E vai sair A velhinha aqui vai nos agradecer E vai nos dar o HM03 Surf Agora é só sair da caverninha Que vai aparecer a Cintia de novo Ela vai falar Alguma coisa referente Ao time A equipe galáctica Ele vai falar pra gente ir pra Canalave City E quando nós chegarmos em Canalave Já estaremos perto da nossa Sexta insignia galera Pegar esse item aqui rapidão aqui em cima Dragon Fang Que aumenta o Os ataques do tipo dragão Beleza Vamos colocar Usar o Fai Jubilife A nossa segunda cidade Chegamos nela na cidade No episódio número 2 Se eu não me engano E vamos aqui ensinar o HM03 Surf Pro HP Tira o Brian mesmo O Akajet A gente vai precisar dele Porque Ele é um ataque pra Rápido né Que atacar rapidamente Então Beleza Agora vamos seguir A esquerda De Jubilife Onde eu tinha pego Aquele item No episódio 3 Logo após aqui Essa casinha Onde nós pegamos A Road Road A vara velha Aqui na roda 218 Usaremos o Surf Não Não vamos usar aqui Vamos usar aqui embaixo Pois aqui embaixo Temos um item Não dá pra vir por aqui Por baixo Como vocês puderam ver E aqui temos uma Hyper Pulsion Surf E vamos batalhar contra Este cara Azeite aqui E vai ser nada demais E depois que a gente Batalhar com ele A gente Só seguir o caminho Que eu fiz É só vocês Irem para o Sudeste Sudeste não Sudoeste Que seria o canto Inferior esquerdo Que vocês vão conseguir Chegar em Canalave Bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu Like Seu favorito Seu comentário Se inscrever no meu canal Carnais parceiros É isso aí Valeu Falou E até a próxima Falou Tchau Abraço Fui Tchau Tchau